Passage 4 There are 5 people at our table, including myself. I've already learned a great deal about them in the short time we have been at sea, although we rarely meet except at mealtimes. At our table. A, nossa mesa, então não é on, on é sobre, né? At the table, a mesa. Você não fala esse E, né? Então você vai ligar o L ao A, vai ficar let. O L você fala no meio, no final, como você fala no início. Late, late, people, língua, lá no palato. Então aqui vai ficar let. People at our table. É igual aqui, né? Table, table, termina com L, table. Including myself. I've already learned, eu já aprendi. Por que o have aqui? Sempre que você usar already, nem pense. Use o present perfect. Have mais a terceira coluna do verbo. É o present perfect. Eu já descobri, learn, é aprender ou descobrir. E ele pode ser regular com ED ou assim com T, irregular. I've already learned, eu já descobri. Aqui, I've all. I've already learned, a great deal about them. Muito, a great deal. Já descobri muito sobre eles. In the short time, we have been at sea. De novo aqui o present perfect. Ali em cima, com already, é porque com already, você sempre usa o present perfect. E aqui, nós usamos de novo, porque a ação começa no passado e continua. Tá? Então eu não usaria aqui o presente simples. We are. Se você está num lugar há algum tempo, você usa o present perfect. Eu estou aqui há uma hora, eu digo I have been here for one hour. Although, embora, aqui você vai ter um desafio. Um pequeno desafio. Falar o L com a língua no palato. All. E depois em seguida, o TH. Esse TH aqui é um D. Recolhendo a língua. Então você fala all. Põe a língua para fora e recolhe falando though. Although, although, ok? Esse E você não fala. Rare, rarely. Você nunca fala o E final. Eu me lembro de uma palavra agora, receita, recipe, que você fala o E final. A não ser que seja de origem francesa, por exemplo, café. Ou que, às vezes, o último E é forte. Stressed. Except at mil times. Então vejam aqui, nós nos encontramos. Quando você fala nós nos encontramos, não é necessário esse pronome nos com meet. Meet é, por si, encontrar-se. O pronome já está nele. First of all, there is Dr. Stone, my favorite. I must confess. Aqui, você não fala essas duas vogais aqui. É como se fosse V, R, favorite. Favorite. I must confess. Can. N, lá no palato também, igual o N de caneta. Confess. O N sempre vai ser assim. Igual can. Caneta. Ok? He is a man of about 65, with gray hair, and a humorous face. Gray. Esse E aqui indica que o inglês é britânico. Humorous face. He gave up his practice a short while ago. Gave up. Ele abandonou. Gave up. Ele abandonou a prática pouco tempo atrás. A short while ago. Esse while é interessante. Aliás, todos... Assim, aqui você vai dizer wa, primeiro, wa, depois il. Wa, il. E não why, il, né? Não fala o why. Fala o a. Depois, il. Ok? Vai dar toda a diferença. Em todas as palavras, assim, como time. Para falar tempo, você não fala tie. Tie. Com esse i, não tem. É ta, em. Time. Vida. La, if. Life. E não lie. Lie. Life. And is now traveling. Around the world. Before he retires to some quiet country village. Mais uma palavrinha aqui, que nos diz que o inglês é britânico. Esses dois L's. Traveling. E mais uma. Round. O americano colocaria um A aqui na frente. Around. Então, essas palavras são do inglês britânico. Aqui você diz were e depois o L. World. 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 Como garota, você fala grr, primeiro, terminando em R. Grr. Aí, um L. Grr. 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 Ok? Before he retires to some quiet. Quiet. Country village. Aqui, country. Eu não estou falando o O. Estou falando o C, o. Can. Country. Country. Vê-lê. Aqui é um E. Village. Quando jovem. As a young man, he served abroad. Ele serviu no exterior. For many years. As a doctor in the army. Então, esse primeiro as aqui é quando. Quando jovem. He served abroad. Ele serviu no exterior. For many years. Como. As a doctor in the army. Então, aqui é quando. E aqui é como. As. Abroad. É um advérbio. É um lugar abstrato. É como dizer. Aqui. Lá. Dentro. Fora. Né? Upstairs. No andar de cima. Downstairs. São advérbios de lugar. Então, você não usa nada aqui na frente. Não usa preposição nenhuma antes desses advérbios. Ele foi para fora. He went out. Ele está no exterior. Eu diria. He is abroad. For many years. Olha aqui. Years. Então, aqui. Ears. Ears. Orelhas. Então, você tem que pôr esse som aqui antes. E. Como. Yes. You. Years. 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 Esse T-H-E tem som de the. The. Antes de sons. De vogal. He speaks. He speaks several languages. Language. Language. And. Has told us. Nos disse. Olha de novo o present perfect aqui. Aqui eu estou usando o present perfect porque o tempo não é importante. Não é importante quando ele nos falou. Quando o tempo não é importante, nós usamos o present perfect para falar no passado. É a ação que é importante e não o quando. Se você quiser dizer quando que alguém te falou alguma coisa, você vai dizer só told, sem o has. Ok? Então, quando a ação for importante e não o tempo, você vai usar o present perfect. O importante é que agora nós sabemos, né? Sobre o que ele nos falou, o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, aqui nós sabemos como ele has told us. Nós sabemos a great deal. Sabemos bastante sobre os portos que vamos, nos quais vamos parar. Call at. Going. Olha aqui. Essa é a única exceção da, 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 da. Eu disse que o, que o N é sempre lá no céu da boca, né? No palato, desculpa. Aqui. Can, confess. Né? Por exemplo. Não antes de G. Olha aqui, ó. Lang. Esse N aqui é igual ao nosso N de interior. In. Interno. Lang. Languages. Né? Aqui. Yang. Yang. E agora aqui. Going. Antes de G, você vai fazer esse N de interior. Going. E não o N de caneta. Ok? Antes de G. He seems, ele parece, he seems, ter estado, to have been everywhere. Aqui, cuidado. Feijão. Feijão, você vai dizer bean. Bean. Este aqui é curto. Bean. He seems to have been everywhere. Bean. Bean. Feijão. Este é pin. Pin. During the day. O americano aqui fala do. During. During the day. O britânico do. During the day. When he is not talking to his fellow passengers. Quando ele não está conversando com seus amigos, também passageiros. Fellow você usa para se referir a pessoas ou a uma pessoa que está na mesma condição que você. profissionalmente ou num lugar como aqui todos estão. Todos são passageiros. Então, você pode dizer fellow passenger. Porque vocês estão na mesma condição. Talk to. Falar com. Pode ser talk with. Mas talk with é considerado mais formal. Durante o dia. Quando ele não está conversando com seus amigos. Ele. Se senta no deck. He sits on deck. Reading. Lendo. Ou então. Or else. Gases out to sea. Fica olhando para o mar. Gaze é olhar fixamente para algum lugar. Through an old fashioned telescope. E aqui. One gets the impression. Esse one é aquele de someone, anyone. É alguém. A gente. A gente tem a impressão. One gets the impression. Esse im fecha. Como se fosse no final. Impression. Comfortable. Come. Fecha. Comfort. Come. Depois fala o F. Comfortable. Emphatic. Emphatic. O M fecha. Sempre. Depois fala outra consonante. Então, digam aqui esse M como se fosse him. Ok? Impression. Shan. Shan. An. An. Esse I-O-N é sempre an. Impression that he already knows everybody on board. Then there is grandmother. I call her that. Eu a chamo disso. Eu a chamo assim. De grandmother. I call her that. Because her name escapes me. Eu me esqueço de seu nome. In spite of being a grandmother, she looks remarkably young, not more than 45. In spite of being, apesar de ser. Ora, ser é to be. Então, por que aqui eu tenho being? Porque aqui eu tenho uma preposição. Depois de preposições, eu uso o verbo. Mesmo no infinitivo, na forma ing. Depois de ser. É como dizer about, going, sobre ir. Ok? About é uma preposição. Depois delas, você usa ing. Ela parece, she looks, notavelmente young. I. Aquele som de I. Young. Not more than 45. Esse aqui. Essa palavra. Done. Done. E não then. Then é com I. Then. Então. Done. Que? Forty. Five. Re. Forty. É o R de arisco. Ok? Forty. Forty five. Ela está a caminho. She is on her way to visit a daughter. V-Z. I. Nunca é I. Nunca. Aliás, há exceções. Tá? Pouquíssimas. Caesars, por exemplo, né? Tesoura. Pizza. Mas aqui é V-Z. Visit. A daughter who emigrated to Australia some years ago. Que emigrou para a Australia. Australia. Some years. Repetindo aqui. Ear. Orelha. Ear. Year. 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 É bem diferente. Year de ear. Né? Naturally. Naturalmente. She is very excited at the thought of seeing her again. Ela está muito excitada, né? Com o pensamento de ver. Ó, de novo. De ver. Por causa da preposição aqui, eu uso ver no ing. Vê lá. Aqui é legal. Né-tch. Aqui eu falo né-tch. Não falo né-tch-a nem né-tch-u. É né-tch. Né-tch. Rully. Naturally. Então, você está excitado. At. Com. Ok? At. Excited at. The thought. Ó, dois T-H-E's aqui, ó. Na sequência. The thought. And her three grandchildren, whom she has never seen. Então, naturalmente, ela está muito excitada com o pensamento de vê-la novamente. E esse her é a filha, né? E seus três netos. Quem ela nunca viu. She has never seen. Ela nunca viu. Aqui eu uso whom porque esse que se refere aos netos. Grandchildren. Não se refere à avó. Se fosse a avó, seria who. Enfim, who refere-se ao sujeito. Whom. Ao objeto. Ela nunca mais vê quem. Ela nunca mais vê os netos. Os netos são os... Os netos é o objeto da frase. E whom se refere ao objeto. Não ao sujeito que é a avó. Então, por isso que é whom. Me perguntem numa aula se não entenderam, tá? Sujeito e objeto. O objeto recebe a ação. Se você se referir, então, ao objeto, use whom. O sujeito faz a ação. Se você se referir ao sujeito, use who. E aqui eu usei o has never seen. Por quê? Assim como com already, eu sempre uso present perfect. Com o never, eu também sempre uso present perfect. Então, nem pense. Se você quiser dizer eu nunca, digam I have never. Ok? Existem algumas palavrinhas que você vai memorizar com as quais você usa o present perfect. É que o never começou lá atrás e continua. Ok? A ação continua. E quando isso acontece, você usa o present perfect. She can talk of little else. Ela consegue falar de pouco mais. Quer dizer, ela não tem mais assunto, né? Além desse. Que é o... Sobre a filha e os netos. Little else. Pouco mais. This voyage is a great... A great adventure for her. Adventure. Adventure. For her. Aqui eu tenho... Não é add, tá? É aquele schwa. É o... É só um... É como o... Aquele A de about. Você não fala about, né? About. 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 Esse som tem até um... Esse som... Tem até um nome. É um schwa. Schwa sound. Adventure. For her. She has never been abroad before. De novo, o present perfect aqui com never. Ela nunca esteve no exterior antes. Então, com before, sempre usem o present perfect. Então, duas palavras aqui. O never. Never. E o before. Present perfect com eles. Nem pense. Ok? Then... Then... E aqui sim. Then. Then. Lá em cima era... Done. Com A. Não é? Then there is a man I do not care for very much. Há um homem com o qual não me importo muito. An engineer by the name of Parlow. He has been on leave in England and is now returning to his work in Singapore. Ele esteve... He has been... Ele esteve de licença na Inglaterra. Eu estou usando aqui he has been, ele esteve, e não he was, porque o tempo não é importante. O importante é que ele esteve de licença. Quando não é importante. Se quando fosse importante, eu usaria aqui was. Ok? And is now returning to his work in Singapore. He seems full of energy. Of. Esse F aqui tem som de V. Full of... V... Energy. His swims or plays tennis, the best part of the day. Olha o T. O T sempre tem essa fricção, né? No palato. T. T. Tennis. Tennis. O número 10. Ten. Ten. Tem essa fricção. I have never in my life met a man with such a loud laugh. De novo. I have never met. Viram? Com never você usa o present perfect. Laugh. Esse GH nós geralmente não pronunciamos. Quando o pronunciamos, ele tem o som de F. Laugh. Como em enough. Such. É um enfático. Tão. Com uma gargalhada tão alta. He has the cabin next to mine. Ele tem a cabine ao lado da minha. And I can hear. Eu consigo ouvir. His laugh. Even. Até. Through the wall. Através da parede. The other person who sits at our table is Mrs. Hunt. Olha o at de novo, né? Ah, a nossa miss. I have found out. I have found out. Eu descobri hardly anything. Quase nada sobre ela, about her. De novo aqui. I have found. Por que o present perfect? Por que quando não é importante? Aqui um quase nada. Hardly. Hardly anything. She is extremely quiet. Aqui eu falo esse E. quiet and rarely talks except to consult the doctor about her children's various ailments. Aqui o E. Chill. Sobre as várias doenças de seus filhos. She is on her way, a caminho, to join her husband in India. O.K. That's it. Thank you, Jen.